Rápidas amostras de força do gorila. Nesta primeira, o gorila arranca do chão um pedaço de terra e grama e arremessa contra os visitantes. Nesta outra, ele levanta uma tora facilmente. Neste, ele dobra e quebra uma bananeira. E por fim, neste último, ele consegue trincar o vidro de um zoológico. Para mais vídeos rápidos como este ou análises detalhadas, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino.